Música 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 Mas eu vou pedir, bota uma pra cima aí. Caga uma pra cima aí, senão Haddad. Aí, na moral, fica aqui na frente, quem quiser prestar atenção o que eu quiser, quer que você troca ideia, pode afastar, hein. DJ AD! La, gutta, la, ratadada. Outro Ismael A G queira TDAH, Mas é só THC. Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. A G queira o THC, Mas é só TDAH, Vai matar ou vai morrer. Primeiro, ou, ou não não brigue, Não brigue, Você falou tanto sobre modernidade Mas você tá ligado que no freestyle eu sempre caço Beleza, pode passar 5 anos, pode ter um robô Só que ele não vai substituir que eu faço Claro que não vai ser verdadeiro Me substitui, mas ele vai roubar seu emprego Certo? O que eu faço e eu tô te matando Querendo ou não, as máquinas tão revolucionando E você tá bombando, esqueceu que as máquinas são criação de um ser humano Então, faça meu favor, já tem a Bíblia de exemplo Que a criatura não supera o criador Criatura não criador, por isso eu faço a rima esses caras que tem favor Até porque eu tenho a destreza, as máquinas podem vir Mas ninguém vence da mãe natureza É claro que ninguém vence, mas você tá ligado que minha rima é sempre inteira É, ele disse que não pega, só que eu quero ver um rato Ele construiu sua própria ratoeira Então vou explicar, só que foi o homem que criou a própria IA Então já entendi, ô seu cabaço Eles sabem o que eu ensino, mas não sabem o que eu faço Yeah, 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 yeah Não sabe o que a gente faz, por isso que é artificial Programação no capital que é emoção espiritual Você não entendeu com o marechão Por isso que na sua programação tá no processo inicial Não é processo inicial Cerenciando pra mim, é processo terminal Sabe por quê? Eu faço a rima e agora esse é o desejo É ratoeira e rato corre atrás do queijo E aí, jurados, em 3, 2, 1 Grafite e tudo dá rima para a próxima fase Vem, vem, vem Vamo no prajo altão e pro Maroni Vem, vem, vem Vem, vem Vem